As grades do Carandiru prendiam 7 mil homens e guardavam também muitas histórias. Os meus filhos eu não vim crescer, mas os meus netos eu vou ser. Nesta sexta estreia Carandiru Outras Histórias. Uma série inédita, forte, emocionante. A dura realidade de um lugar onde muitas vezes o crime é a única lei. Vocês querem decidir a vida de uma pessoa sem saber o que aconteceu? Isso é que é ser justo pra vocês? Nesta sexta, depois do Globo Repórter, estreia uma série polêmica e surpreendente em 10 episódios. Carandiru Outras Histórias.